Plano de ação, preste atenção porque isso aqui você não vai aprender no curso básico de vigilante, ok? Você profissional de segurança, você está ali para resolver os problemas, tá? Imagine que você é um supervisor, supervisor geralmente o cliente tem uma alteração no posto, ele está insatisfeito com alguma coisa e ele pede uma atitude do supervisor. Ele chegou, aquele QRU lá, cara, ó, o vigilante, deixou o médico entrar pela portaria ali, o médico estava sem crachá, cara. O que você fez? O supervisor vai lá e fala, não, está tudo resolvido, tá? Resolvido? O que você fez? Não, conversei com ele. Conversou com ele? Ficou muito vago, cara. Na cabeça do cliente, mesmo que ele aceitou ali no momento, você mostrou para ele que você não fez nada. Isso não é profissionalismo, você precisa de um plano de ação. O plano de ação, ele vai identificar o problema, ele vai mostrar a causa do problema e ele vai trazer uma solução para o problema e você vai mostrar isso tudo de forma documentária. Então vamos lá, imagine que o vigilante deixou uma portaria de hospital, o médico entrar sem crachá. E para passar naquela portaria, o crachá tem que ser apresentado, é uma obrigação, é uma norma do contrato, não pode deixar entrar, mas o médico ali usou da sua autoridade, né? Imagine que ele chegou para o vigilante e falou, ó, tem um paciente lá na mesa de cirurgia, se ele morrer, a culpa vai ser sua. Aí o vigilante fala assim, deixa passar. E aí, você vai ter que mostrar para o cliente qual foi a sua atitude. Eu vou chamar o vigilante para conversar. Nisso, eu vou mostrar aqui o assunto, eu tenho uma planilha, tá? Pronta, que você só preenche, já te ajuda mais da metade do caminho. Qual é o assunto? A entrada sem apresentação do crachá. Tá bom, e qual é o problema a ser tratado? Entrada não autorizada, o vigilante deixou o médico entrar pela portaria. Qual vai ser a ação a ser tomada? O que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou identificar se realmente ele deixou passar ali e vou fazer um treinamento com ele. Vou fazer um treinamento com o vigilante, né? Tudo por escrito e assinado por ele. Vou lá, vou reforçar, onde eu tenho uma planilha aqui, onde eu dou o treinamento. Coloca aqui em cima aqui, local, hospital nacional. Quer dizer, não sei nem se existe esse hospital. Não foi lá, tá? A data, coloca a data, horário, preencho tudo, tá? Motivo, entrada não autorizada. Participantes, eu, supervisor e o vigilante que estava envolvido naquela entrada não autorizada. Assuntos a ser abordados. Aliás, aqui, eu falo, entrada não autorizada nessa data tal. Explico tudo o que ocorreu. E peço o vigilante para assinar que eu estou reforçando com ele o treinamento sobre aquele posto de trabalho. Onde eu reforço com ele que ali só entra o caixão. Aqui, eu como supervisor, eu aumento a consciência do vigilante sobre a responsabilidade que ele tem. Porque não simplesmente eu cheguei e falei com ele de boca. Não simplesmente eu cheguei para o cliente e falei que eu conversei com o vigilante. Eu conversei com ele, mostrei as normas do posto, fiz um treinamento com ele. Então, se ele estava na dúvida, ele está mais do que apto, tá? A exercer a sua função. Ele assinou. Aumentando, assim, a consciência da responsabilidade que ele tem. E aí, eu chego para o cliente e apresento. Tá, e aquela situação lá, o que você fez para resolver? Não, eu fiz um treinamento com ele. Tá, identifiquei o motivo da ocorrência. A causa que ocasionou. Fiz um treinamento com ele. Está assinado aqui. Essa cópia aqui é do senhor para o senhor deixar aqui na empresa. O cliente vai olhar. Cara, que maneiro, cara. Você deu um treinamento para ele. Não, porque ele é um cara bom, cara. Não sei o que aconteceu que ele... Não, valeu, cara. Então, agora... Beleza, agora vamos acompanhar, né? Olha o profissionalismo que você mostrou para a empresa. Isso aqui também faz com que você leve para a empresa, você como supervisor, você vai chegar lá para o seu coordenador, o gerente, você vai chegar na empresa e apresentar o problema solucionado. Você não vai ser um portador da agonia, né? Que tem aquele supervisor que não sabe fazer essa parte de gestão, ele só leva o problema para a empresa. Ó, o cliente quer trocar o vigilante lá, que o vigilante deu um mole. Não sei o que ele arrumou lá, rapaz. Deixou o médico entrar, sabia que não podia, agora quer trocar. Quer trocar? Trocar significa aumentar o custo da empresa. Não. Isso a gente não quer. A gente tem que diminuir os custos. A empresa tem que faturar. E aí continuar com o nosso serviço, aumentar mais ainda vaga de emprego, pegar mais corra de trabalho. Aqui você deixa de ser um portador da agonia, levando só o problema. Não, você vai levar para o seu coordenador, para o seu gerente, problema solucionado. Isso aqui dá muita autoridade para você, ok? Imagina aqui também, olha só, isso aqui não só vai resolver o problema, vai mostrar que você é profissional e você vai aumentar a consciência do profissional, como você pode identificar algum problema que não tem nada a ver com o vigilante. Vamos, imagine que no hospital também, vamos imaginar que só pode sair de lá de dentro do hospital, sem a recepção autorizar. Por quê? Tem gente que entra lá para ter atendimento, mas tem que pagar no hospital particular. Então, a recepção chega para o vigilante e fala assim, não, está autorizado, pode liberar. Aí o vigilante vai e libera. Daqui a pouco chega uma reclamação para você que o vigilante deixou uma pessoa sair sem autorização. Aí o vigilante chega para você e fala, não, a recepção deixou. Aí então você identificou o problema. Lembra da planilha? O problema causa a solução. Você identificou que o vigilante, segundo ele, ele teve autorização. Então, quem são os responsáveis para resolver o problema? Você vai passar para o cliente. Segundo o vigilante, foi autorizado pela recepção o aconselho que o senhor olhe para as câmeras, que ele falou que ele fez assim ainda para ele. Aí o cara vai identificar que a recepção deu joinha para ele positivo, para ele poder liberar o paciente. Aí você vai, dentro do seu plano de ação, mostrar que o vigilante não tinha nada a ver com aquilo. Em vez de você simplesmente, não vou conversar com ele. Conversar com ele não resolve. Você tem que mostrar profissionalismo, mostrar que você deu um treinamento, apontar as causas do problema e a solução. Quer fazer parte dos menores supervisores de segurança desse país? Então, entre no botão que está aqui abaixo. Vem estudar no Instituto Edilão Soares de Treinamentos. Vem aprender comigo e ser um supervisor de excelência. Treinamento igual a esse aqui, só no Instituto Edilão Soares de Treinamentos. Clique no botão, te vejo lá no Portal do Aluno. Até lá!